Eu não faço parte desse lugar, eu vim de outra dimensão. Eu não sei exatamente o que deu errado, mas eu acabei vindo parar em outro servidor. O meu amigo tentou me ajudar a voltar pro meu mundo, mas não deu certo. Agora, eu preciso descobrir por que eu tô preso aqui. E pra isso, nós vamos investigar um antigo laboratório abandonado em busca de respostas. Será que eu vou encontrar alguma pista lá? É, galera, nesse pouco tempo que eu fiquei aqui, eu já conheci praticamente tudo. Bom, pelo menos superficialmente. O Lonely me levou pra fazer um passeio no servidor e me mostrou, acredito que a base de todo mundo. Ó, Elquim, vamos fazer o seguinte, mano, já que a gente vai dar um passeiozinho pelo servidor, eu vou te mostrar pelo menos as partes mais importantes que você precisa conhecer. Ou seja, tudo. Tá bom, então vamos. Além disso, ele também me deu alguns itens iniciais. Tipo, cenoura dourada, né? Que não é de se jogar fora. Ah, e mais ou menos quando eu tava por ali, ó, naquela área onde tem vários villagers, ele também me deu uma elytra pra facilitar o nosso tour. Afinal de contas, tem construções incríveis nesse servidor. Oi? Ó, toma aqui pra você, mano. Fiquei até meio com ciúme de dar essa aqui, porque é a minha última backup. E ela tá novinha. A minha tá toda bagaçada. Por algum momento, eu até fiquei tranquilo. Finalmente eu tô num lugar pacífico. Só que não. Eu descobri que aquela área ali, ela... Bom, além de ter sido explodida e tá contaminada com radioatividade, ela também foi o local onde eles viram uma tal entidade misteriosa. Eles chamam de Player.exe. Player.exe. Só digo pra você tomar cuidado, porque aqui foi um dos últimos lugares onde a gente viu o Player.exe. Player.exe? Que história é essa sozinho? Mas você não tá sabendo, né? Verdade, você veio de outro lugar. Então, Elquinho, queria te dizer nada. Não, mas o nosso servidor, ele é um tanto quanto assombrado. Assombrado? Não é tipo um invasor ou alguém querendo trollar vocês, não? Bom, a gente também tem isso aí. Tá, então o que diferencia uma sopação de um invasor, especificamente? O invasor, ele é só alguém usando uma roupa esquisita, trolando as pessoas. O Player.exe, ele é um player que, assim, vamos... Menos piores feitos dele. A gente já baniu ele, ele entrou de novo. E depois disso, o Lonely me trouxe pra cá, embaixo daquela estátua da liberdade. E me contou que esse é o lugar onde fica a base secreta dele. E foi por essa base secreta que eu cheguei nesse mundo. Através daquele portal gigante. Que se você viu o vídeo anterior, você sabe do que eu tô falando. Você vai visitar a parte superficial do lugar de onde você veio. Aquele portal lá, experimental? Exato, aquilo tudo tá no meu laboratório secreto, ou seja, só você sabe até agora. Peraí, eu já sei onde é a sua base secreta? Sim, você veio dentro dela. Tá bom, tá, beleza. Mas agora você vai ver onde ela tá escondida, vem comigo. Eu fiquei bem curioso com o laboratório, porque lá tem um portal. Que ele disse que foi o primeiro protótipo de portal entre dimensões que ele criou. E eu acredito que os portais sejam a única forma que eu tenho pra eventualmente sair daqui e continuar a minha busca pelo vida de pedreiro. Mas, tá escurecendo, esse lugar é perigoso. E eu tô perto da casa do Foquinha. Sim, o Foca. Então vamos até lá. Provavelmente fica ali, naquela fumaça, pra gente dormir. Essa casa branquinha, moderna, bonita, é a casinha do Foca. Espero que não tenha armadilhas na casa do Foca, porque, né? E que não tenha nenhum sistema anti-invasor. Eu não tenho onde morar ainda, então... Vamos lá, galera. Uau, obsidiana chorona. Por que será que tem obsidiana chorona na entrada da casa do Foca? E aqui também? Que estranho. Tá. Não parece fazer parte da decoração, isso. Acho que eu encontrei o quarto do Foca. Pô, mas uma casa tão bonita, não tem quarto de hóspedes? Eu não quero dormir na cama dele. Bom, mas... É o jeito, né? Escritório... Ah, tem um quarto de hóspedes, sim! Tá. Ou então, esse é o quarto do Foca e esse é o quarto de hóspedes. Eu não sei. Talvez eu durma na cama do Foca, de qualquer forma. Eu vou dormir nessa cama aqui. Combina mais com a minha roupa. Boa noite, galera. E deixa like, hein? Caraca, que vista! Oh, a casa do Foca é realmente muito boa, velho. Eu tenho uma última coisa pra contar pra vocês. Bom, depois que eu conheci o servidor, até ganhei uma elytra nesse processo. O Lonely me deu mais um monte de itens. Olha isso, galera! Netherite pra caramba e um monte de diamante. Eu achei... Generoso até demais da parte do Lonely. Mas como ele é meu amigo, eu acho que foi de bom coração. O problema é que depois dessa recepção calorosa, o Lonely simplesmente sumiu e me deixou largado no servidor. E eu tô desesperado atrás dele, pra ver se ele me leva pra ver aquele portal. E a gente tenta logo fazer alguma coisa pra eu conseguir sair daqui. Peraí, aquilo é sangue? Ah, não. Ah, não! Ai, eu não quero ficar num lugar perigoso de novo. Ai, já basta todos os conflitos do servidor anterior. Tá, eu... Bom, preciso achar um lugar pra... Ter minhas coisinhas enquanto o Lonely não aparece, né? Eu vou esperar mais um pouco. Eu gostei dessa parte aqui. Tem uma vista legal da praça, do Atos, do Planeta, ou Almôndega, como alguns chamam. E, bom, tá relativamente perto do laboratório do Lonely, né? Que é uma coisa que me interessa muito. Essa área aqui também é relativamente grande. Olha só, tem água e vários lugares interessantes onde a gente pode construir. Então, eu decidi ficar com esse cantinho. Vou aproveitar os itens que o Lonely me deu e já fazer minhas primeiras ferramentas. Prontinho, galera. Hum, eu preciso de alguns blocos de construção. Caraca, enquanto eu mexia no baú, já escureceu? Como assim? Bom, galera, o que eu fiz foi guardar meus itens aqui. E não vai dar pra gente ficar bobeando aqui à noite, não. Eu não quero gastar todos esses diamantes pra fazer uma armadura logo de cara. Já que o Lonely não aparece, vamos fazer algo que a gente faz até que bem. Vamos investigar. Eu vou investigar o laboratório secreto dele. Bom, eu já conheço a localização. Ele mesmo já me mostrou o lugar. Então, eu acho que eu não tô fazendo nada de errado em me infiltrar lá pra dar uma olhadinha melhor sem ele, né? Bom, eu lembro que tinha uma entradinha por aqui. Bem no pé da estátua. Será que é essa? É essa mesmo, galera. Bom, então vamos lá. Pelo menos a gente fica protegido dos monstros, né? Beleza, galera. É aqui mesmo que eu queria entrar. O Lonely me mostrou essa parte e ele falou que esse laboratório foi meio que destruído porque a galera tomou a base dele, né, pra fazer a estátua da liberdade. Bom, já que é um laboratório abandonado, eu acho que é de boa. Eu não vou encontrar... Ai, ai, ninguém por aqui. Eu só consegui me entender com essa porta. Tá. Bom, parece que tá vazio mesmo. Vamos com calma, porque... Eu sei que tem um portal aqui, eu só preciso lembrar exatamente onde é. Ai, caraca. Galera, o Lonely acabou de logar. Espero que ele não esteja por aqui. Tá. Eu lembro dessa sala. Hum... Um voltador. Eu gostei muito dessa bancada. É muito parecida com a bancada de um laboratório de verdade. Tá. O portal era pra cá. Caraca, eu tô ouvindo alguma coisa. O Lonely! Elko? Oi, Lonely, tudo bem? O que você tá fazendo aqui, homem? É... Eu tava procurando alguns blocos. Eu tô pensando em construir a minha casa aqui perto. Bloco? Ah, tá. Não seria mais fácil você ter vindo falar comigo, não? Ah, é que você não tava um, né? Eu tava te procurando faz um tempo até pra conversar sobre a questão dos portais e tals. Hum, tals, portais. É, então eu tava aqui justamente vendo se eu consegui alguma coisa com o protótipo antigo. Mas vem cá, questão de bloco, mano. Eu acho que alguma dessas caixas deve ter bloco ainda. Você pode usar, mano. Usei muito bloco aqui. Ah, é? E são esses blocos que você usou no laboratório? Sim, sim. Ah, ótimo. O resto que sobrou eu deixei aqui justamente pra expandir as próximas partes que não vai ter mais. Ah, então beleza. Bom, eu tenho algumas construções em que eu posso usar esses blocos. Vai ser bom se eu puder pegar eles. Então, por aqui? Aham. Mas, ô, deixa eu te falar. Não fica vindo aqui não, mano. Aqui tá perigoso, velho. Tá, beleza. Eu só realmente tava procurando bloco que eu acabei de chegar, né, mano? Ainda tô meio perdido no servidor, mas pode deixar. Não vou voltar aqui, não. Vem, então. Se cuida, mano. Prezando, tamo aí, velho. Tá, beleza. Bloco. Achei. Tá, ele já foi. Bom, galera, então tá, é... Bom, o Lonely tá aqui, então não vai dar pra gente investigar mais nada por enquanto. Vou fazer minha casa e na hora que ele deslogar eu volto pra cá. Se eu tinha alguma dúvida de qual ia ser o estilo e a paleta da casa que eu vou fazer, agora eu tenho uma certeza. Vai ser uma casa meio moderna. Bom, na verdade eu vou aproveitar uma casinha muito fofa que eu já fiz, mas eu não fiz pra mim. Eu fiz pra um amigo, que foi pro Knight. Aquela mini casinha moderna que ficou muito tchutchuquinha, mano. Primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar o ambiente, pra ela ficar bem posicionada, bem valorizada e ficar bonita. Esse lugar vai ser excelente pra gente continuar acessando o laboratório secreto do Lonely. Bom, já dei uma arrumada no lugar aqui e eu vou precisar de alguns blocos, assim, não em grandes quantidades, porque a casa não é tão grande, que eu vou pegar emprestado sem pedir dos outros participantes aqui da série. Acho que eles não vão dar falta. É pouca coisa que eu vou precisar, além daqueles blocos que eu já peguei com o Lonely. Deixa eu ver se tá barra limpa. Beleza. Bora. Tá, vamos ver aqui se tem uns andesitos sobrando, uns blocos de construção que ninguém usa. Ué, mais uma casa com um besidinho chorona na porta? Mano, o pessoal aqui do servidor tem uns costumes meio estranhos, né? Sei lá. Beleza. Acho que já temos o suficiente. Mano, eu ouvi alguém. Vambora, vambora. Ninguém pegou nada na casa de ninguém, galera. Nada de me dedurar. Eu sempre falo que pra sua construção ficar boa, você tem que cuidar. Do ambiente. Além de cuidar do ambiente, é importante você dar uma decorada. E jardins e natureza sempre deixam a construção mais bonita. Por isso que eu já comecei pegando folhas de azaleia, porque eu sou viciado em usar elas pra decorar. Vamos subir então as paredes. Vocês vão ver que é uma casa pequena, mas é uma casa bem caprichada. Os ambientes delas são bem organizados. Basicamente eu vou ter uma área embaixo pra trabalhar, craftar uns itens, guardar comida e a parte de cima vai ser o meu quarto com uma salinha de baú. E é isso. Além do mais, a gente vai ter uma janelona e uma varandinha pra gente espionar o que acontece na cidade. A gente tem uma vista panorâmica dessa área aqui, né? Então rapidinho, a gente vai ter uma casa top, top, bonitinha pra gente começar, bom, a viver aqui no servidor, né? Afinal de contas eu não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui. Pronto, galera. Terminei. A gente tem uma casa patrocinada pelos outros participantes aqui da série, obviamente. Ó, como eu só peguei bloco simples, eu ainda não tenho praticamente nada pra decorar ela. A gente vai fazer a decoração depois. Eu vou seguir a decoração que eu já tinha planejado antigamente. Aqui em cima é o quarto e aqui atrás dessas portas é uma mini sala de baús pra gente ter os nossos recursos iniciais. Tem uma varandinha bonita, vista ali... Não, não temos mais vista pra estátua da liberdade. Mas eu acho que pra casa inicial tá excelente. E o melhor de tudo é que nesse meio tempo o Lonely saiu do servidor e a gente pode voltar pra investigar o laboratório. Vamos lá, galera! Eu sei, eu sei. O Lonely me pediu pra não ficar entrando aqui porque era perigoso e piriri pororó papapá. Mas aí que tá, galera. Será que eu posso confiar nele mesmo? Mano... Eu preciso saber por que eu vim parar aqui. Essa é a primeira resposta que a gente tem que ter pra descobrir como sair daqui. E sim, eu poderia pedir a ajuda do Lonely, mas eu já fiz isso. E até agora, nada. Tem várias máquinas nesse laboratório, mas eu não sei pra que elas servem. O portal, eu não lembro exatamente onde era. Apenas pessoas autorizadas. Tá. Não era aqui. Escadaria. Tá, então era lá embaixo. Estranho. O Lonely veio daqui. Bom, ele me falou que a base secreta dele ficava nesse lugar, né? Mas não tem nenhuma entrada pra tal base secreta. Aquele portal gigante de onde eu vim, eu não faço a menor ideia onde fica. E tem esse portal aqui que ele disse que era o primeiro protótipo. Mas que era instável. Hum... Minecraft Caves and Cliff Trailer. Será que eu consigo fazer algum teste muito louco com isso? Será que eu consigo fazer algum teste muito louco com isso? Hum... Eu não vou passar pelo portal. Mas... Eu posso lançar uns itens pra ver o que acontece? Ah, pior que eu só tenho ferramenta comida e o isqueiro. Esse isqueiro veio junto comigo. Viajou pelas dimensões. Eu não acho uma boa ideia começar a testar logo com ele. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui que a gente pode usar. Hum... DNA isolado. Tá, melhor não mexer com isso. Hum... Olha, um coelhinho! Tadinho! Ele tá preso! Será que é algum tipo de experimento? Ah não, vamos soltar ele. Tá. Coelhinho! Fica aí. Eu prometo que eu volto depois. E eu vou te tirar daqui. Bom, vamos pegar alguns daqueles blocos que eu usei pra construir mesmo, né? Aí eu só preciso fazer um teste bobo. Lançar eles no portal e ver o que acontece. Tá, vamos pegar uns 16. Porque eu vou usar mais blocos pra construir. Então eu não quero gastar tudo. Bom, galera, cá estamos. Se os blocos passarem... Quer dizer que eles estão indo pra algum lugar. Ai, eles estão indo pra algum lugar. Tá, pareceu um portal normal. Mas até aí o meu portal também parecia ser normal. E estranho. A lã que eu carreguei pelas dimensões deveria me fazer voltar. Inclusive ela tá com um lonely. Verdade, eu esqueci desse detalhe. Hum, eu preciso perguntar pra ele o que ele tá fazendo com aquela lã. E eventualmente eu quero fazer meus próprios testes. Claro, com a ajuda dele. Porque, né? Ele já sabe mexer com portais. Tá. Parece que não tá funcionando. Acabaram os meus blocos e não aconteceu nada especial. Tá, mas e se eu jogar esse isqueiro que, teoricamente, já veio de outra dimensão? Vamos fazer um teste. Qualquer um desses dois lugares serve pra mim. Irmandade ou VDB? Sei lá o que eu tô fazendo, mas... Quem mandou ser tão curioso? Hã? Que isso? Tá acontecendo alguma coisa! Ai, 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 não! Caraca! Tá saindo! Lã? Do portal? Que isso? Ah, não! Tá dando alguma coisa errada! Tá... Ai, 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 ai... Os itens estão sumindo! Que bizarro! Tá... Eu vou... Eu vou... Tentar pegar algumas coisas e vou cair fora daqui! Ai! Eu vou ter que contar isso pro Lonely! Vamos sair daqui rápido! O coelho! Espera, o coelho! Ai, caraca! O coelhinho! O coelhinho, eu preciso tirar você daí! Caraca! Pera! Que isso? Meu Kilo Holmes? Um lead! Coelhinho! Coelhinho, coelhinho! Espero que você não me mate! Cenourinha! Vem, Cenourinha! Vem, Cenourinha! Vamos razar! Rápido, rápido, rápido! Vamos, Cenourinha! Vem, 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 vem! Vem, rápido! Pera aí! Eu só tinha uma lã rosa! Por que agora tem duas? Meu Deus! Mano, tem algo muito estranho acontecendo aqui! Lã se multiplicando! Vidro! Pera aí, vidro não! Cristal vermelho! Cristal negro! Eu posso estar viajando! Mas quando eu vim parar aqui, eu vi um cristal vermelho e preto! E a lã tem tudo a ver com a ovelha que eu usei pra entrar nessas dimensões! Talvez isso sejam respostas! Mas a gente vai descobrir isso só em breve! Amém! Amém! Legenda Adriana Zanotto